TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Olá meu irmão, olá minha irmã, salve Maria Imaculada Estamos no ar com mais um Viver com Fé e Saúde preparado sempre Com todo carinho para cada um de vocês que nos acompanham Por toda a programação da nossa querida TV Imaculada E eu peço já, desde já, que vocês vão silenciando o coração Para que a gente possa se colocar nos braços da Mãezinha do Céu Fazendo a nossa consagração, vamos lá? Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser Para que disponhais de mim para o bem de todos Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja Cooperar fielmente com a vossa missão De construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados Que maravilhoso iniciarmos o nosso programa Nos consagrando a Nossa Senhora E eu quero que cada um de vocês convidem as pessoas Para acompanhar aqui o nosso Viver com Fé e Saúde Dessa semana, que assim, sempre é especial, né gente? Mas olha essa semana o que é que nós falaremos Pensamentos desfuncionais O nosso convidado, querido professor psicólogo Harrison Rodrigues Já está ali aguardando E já já vamos falar que pensamentos são esses O que é que pode nos acometer Como é que nós podemos nos ajudar Se isso é bom ou isso é ruim para a gente Fiquem aí, porque agora nós vamos para um breve intervalo E voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde E olha gente, como eu estava falando aqui no intervalo Réveillon em Copacabana Aqui no meu estômago de tamanha alegria Por receber esse querido colega e amigo Mais uma vez aqui em nosso programa É ele que já esteve ao longo de toda a jornada Do Viver com Fé e Saúde Ele se fez presente em vários momentos aqui Arrumou um horário na agenda dele Que é bem apertada, graças a Deus Para falar, gente, sobre pensamentos desfuncionais Não há outra pessoa que possa falar aqui No Viver com Fé e Saúde sobre esse tema Querido psicólogo e professor Harrison Rodrigues Meu amigo Muito bom ter você mais uma vez Aqui no nosso Viver com Fé e Saúde Seja muito bem-vindo É sempre um prazer poder estar aqui, Claudinha É sempre um prazer Maravilhoso o tema, inclusive Para poder ajudar tantas pessoas Não, Harrison? Pensamentos desfuncionais Então vamos iniciar exatamente sobre o tema Exatamente o que vem a ser Pensamento desfuncional, Harrison Pensamentos desfuncionais, Claudinha São aqueles pensamentos que Eles podem parecer bons no começo Porque eles causam uma sensação boa Mas eles não necessariamente são bons para nós Então é tipo assim A gente pode até se sentir bem na hora Mas depois o resultado acaba sendo não tão positivo Por isso que a gente fala que Existem os pensamentos funcionais Que é aquele que tem uma função Uma utilidade para você E pensamentos desfuncionais Que são aqueles que não tem uma função Ou uma utilidade para você Eu vou dar um exemplo bem fácil de entender Quando a gente come chocolate É gostoso, não é? A gente sente uma sensação boa Sim Mas a gente sabe que açúcar Não é bom para a gente Se for em excesso É Então Pensar que Só porque eu sinto algo bom Quando eu como açúcar Chocolate É algo disfuncional Porque Comer açúcar o tempo todo No final das contas Faz mal Entende? Sim Então Pensamento disfuncional é isso É quando Aquele pensamento que a gente tem Ele gera na gente Emoções e comportamentos Que talvez não sejam O melhor possível E aí É bom que a gente aprenda A praticar pensamentos Mais funcionais Mais saudáveis Que tem uma utilidade Para a gente Entendi Que seja algo saudável Vamos dizer assim Que causa prazer Mas que seja saudável Né? Exato E todo mundo tem Esse tipo de pensamento Disfuncional E o que que leva Uma pessoa a ter Esse tipo de pensamento Querido? Todo mundo tem Sim Porque Pensamentos disfuncionais Eles fazem parte Da nossa vida A gente não tem como Acertar todo tipo De pensamento Que a gente tem A gente não tem como Adivinhar Ou saber Todas as coisas boas Que existem no mundo Para ser feitas Então Sim Todos nós temos Pensamentos disfuncionais O que a gente precisa Começar a aprender A fazer É Aprender a pensar Sobre o que a gente Está pensando A gente chama isso Em psicologia De metacognição É o pensar Sobre o pensar Quando a gente Começa a pensar Sobre o que a gente Está pensando A gente consegue Identificar Quando o nosso pensamento Talvez não é o melhor Possível E aí a gente consegue Ir mudando Melhorando Modulando Esses pensamentos E aí Quando o pensamento Está melhor As emoções Também ficam melhores E os comportamentos Também Porque pensamento Dispara emoção E emoção Leva a comportamento Então Ajustar o pensamento Muda um montão De coisa Para melhor Aquela questão Do que o pensamento Gera sentimento Que geração Não? Isso Exatamente Isso também tem a ver Com a questão Da autoconsciência Não, Harrison? Com o autoconhecimento Isso Autoconhecimento Quando a gente Se conhece Profundamente A gente consegue Saber O que é bom Para a gente E o que não é Porque Quando a gente Entende Nossas potencialidades E a gente Também entende Nossas fraquezas Ou vulnerabilidades A gente consegue Agir Sobre isso Então Mantendo Aquilo que é bom E Mudando Adaptando Flexibilizando Melhorando Aquilo que não está Tão forte Ou tão bom Na gente Sim Então O autoconhecimento Ele é muitíssimo Na verdade Ele é fundamental Para que a gente Possa Agir Sobre aquilo Que não está Bom na gente Eu costumo Brincar E falar Para os meus Pacientes E alunos Assim Um mecânico Ele só consegue Agir Sobre um defeito No teu carro Quando ele Identifica Onde está O problema Um médico Ele consegue Tratar você Bem Quando ele Identifica A doença Ou o problema É a mesma Coisa Com os nossos Pensamentos A gente tem Pensamentos Que não são Bons de vez em quando Que não fazem Bem para a gente Que não são Funcionais E a gente Aprender Identificar Esses pensamentos Ou identificar Até as vulnerabilidades Da nossa Personalidade Por exemplo Que tem a ver Com o autoconhecimento Que você falou Identificar As dificuldades Os problemas É o primeiro passo Para a gente Poder tomar Uma ação Para resolver E tentar Melhorar A nossa vida Melhorar Os nossos Planos E sonhos E tudo mais Entende? Sim E quando vem A distorção cognitiva Quais são os efeitos Dessa distorção Para o indivíduo? Distorção cognitiva Que legal que você Entrou nesse tema Você me permite Fazer uma explicação Rápida Do que é uma distorção Cognitiva Para as pessoas Que estão assistindo? Tá A distorção cognitiva Ela é um Um erro No processamento Da informação Isso acontece O tempo todo O tempo todo Tá? Inclusive O meu livro Tá no meu site Vocês podem Entrar lá E baixar Gratuitamente O livro Ele fala Sobre distorções Cognitivas Sobre armadilhas Mentais Fala aí pra gente O endereço do site Harrison Harrisonrodrigues.com Legal Vamos baixar Harrisonrodrigues.com Entra lá Baixa gratuitamente Então as distorções Cognitivas Elas são como se fossem Armadilhas mentais É quando acontece Alguma coisa Um evento qualquer E a maneira Como a gente Interpreta O que aconteceu Não é a melhor Possível Não é a melhor Maneira possível De interpretar aquilo Ok Então eu vou dar Um exemplo Bem simples Imagina que você Tá chegando No seu trabalho Agora a pessoa Tá voltando Ao presencial Imagina que você Tá voltando Agora pro trabalho Aí você chega Tenta se colocar Nessa situação Você chegou no trabalho E aí você Olha pra duas Colegas Que estão Conversando Aí uma Delas Olha pra você Dá uma risadinha E volta A conversar Com a colega Qual é a primeira Coisa que passa Pela tua cabeça A maioria Das pessoas Vai dizer Algo do tipo Assim Ih Tava falando Mal de mim Tava fazendo Piada de mim E se a pessoa Falou alguma coisa Daquela outra Já pode ter certeza Que ela vai pensar Isso Exatamente Normalmente A gente pensa Isso Uma outra Situação Muito comum É assim O meu parceiro A minha parceira Saiu à noite Pra Pra ter uma noite Das mulheres Ou uma noite Dos rapazes E aí Deu 11 horas Não voltou ainda Eu mando uma mensagem Não responde Eu ligo Não atende O que você pensa? Primeira coisa que passa Pela tua mente Né? E Esses pensamentos Que levam você A emoções Não tão boas É o que a gente chama De distorção cognitiva É quando você Interpreta a situação De uma maneira Mas que pode Ter outras maneiras De interpretar Então Você pode pensar Que o teu parceiro Ou tua parceira Tá aprontando com você Porque ele não Atendeu o telefone Mas você também pode pensar Que sei lá O celular tava no silencioso Esqueceu o celular no carro O local tava barulhento Ou então No outro exemplo Que eu dei Da risadinha Da colega de trabalho Você pode pensar Também Além de que tá falando Mal de mim Você pode pensar Ah sei lá Pode ter feito Alguma piada E ela riu Na mesma hora Que eu passei Ela pode estar falando Bem de mim Em vez de mal Então percebe? Tem maneiras De interpretar Isso é uma distorção Cognitiva Certo? Agora respondendo A sua pergunta Quando as distorções cognitivas Elas entram Na nossa vida Elas aparecem Essas armadilhas mentais Elas fazem Com que a gente Acredite Na primeira coisa Que passa Pela nossa cabeça E isso é um problema Porque nem tudo Que a gente Pensa primeiro É verdade Entende? E a gente E a gente É muito treinado Uma vida inteira Às vezes até A acreditar nisso A gente já ouviu Muitas frases Do tipo assim Você que está aí assistindo Já ouviu frases Desse tipo Por exemplo Não confia Na tua intuição Que vai dar certo Não Segue o teu coração Que você vai ter As respostas Isso é verdade Até certo ponto Mas às vezes Quando você Simplesmente acredita Na tua intuição Só na primeira coisa Que passa pela tua mente Você pode estar enganado Então Qual que é a prática Do pensamento saudável Para você evitar Distorções cognitivas Evitar Má interpretação Dos eventos É você Não acreditar Só na primeira coisa Que passa pela tua mente E aprender A considerar Outras possibilidades Além daquela Que você pensou primeiro Entende isso? Sim, excelente O seu detalhamento E pensando aqui Isso também Pode estar relacionado A essa distorção cognitiva Com uma pessoa Com baixa estima Com aquela pessoa Que pode Exacerbar A determinada situação Ou não ter Muita flexibilidade Do tipo Tudo ou nada 880 E isso acaba Gerando ansiedade No indivíduo Sim Uma pessoa Que está Não só Uma pessoa Que tem baixa autoestima Mas Qualquer pessoa Que está passando Por algum momento Emocional Fragilizante Então Às vezes Está passando Por um momento Difícil Na sua vida Seja ele Um motivo Qualquer Você Acaba Estando Mais vulnerável Mais Predisposto A cair Em armadilhas mentais A cair Em distorções Cognitivas Então Respondendo A sua pergunta Sim Uma pessoa Com baixa autoestima Ela pode Muito mais Facilmente Interpretar Uma situação De forma negativa Do que Da maneira Real Como está Se apresentando Para ela Assim como Uma pessoa Que tem problemas Com ansiedade Uma pessoa Que está Deprimida Uma pessoa Que perdeu Um ente querido Uma pessoa Que está passando Por dificuldades Financeiras Ou de trabalho Então Principalmente As pessoas Que estão Passando Por algum Momento Estressante Na vida Delas É bastante Importante Prestar Atenção Na maneira Como você Interpreta Os eventos Que acontecem Com você Porque Às vezes Você pode Dar um significado De primeira Naquele evento Que aconteceu E talvez Esse significado Não é o melhor Possível Que você pode Interpretar Aquela situação Sim Até porque Pode ser Que não seja Real Aquilo que Você está Pensando E essa Distorsão Cognitiva Ela pode Desencadear Algum Transtorno Pode Porque Nossos Padrões De pensamento Eles trabalham Com Um Sistema De Reforçamento Então Quanto mais Eu reforço Um pensamento Na minha mente Mais ele vai Se fortificando E mais ele vai Se tornando Uma crença E se a gente For avaliar Na profundidade Da cognição É como se fosse Uma cebola Aqui Nas primeiras Camadas Estão os pensamentos E lá No núcleo Da cebola Estão As crenças Então Se você tem O mesmo padrão De pensamento Sempre Esse pensamento Pode virar Uma crença E aí É mais difícil Ainda De Reestruturar De Reconstruir Esse pensamento Então A gente Tem sim Que tomar Cuidado Para não Ficar Reforçando Padrões De pensamento Que são Disfuncionais Porque eles Podem Sair De um pensamento E evoluir Para uma crença Que aí É mais difícil Ainda de tirar Entende isso? Sim, sim E é possível Evitar Esse tipo De pensamento Sobretudo Esses que são Os mais negativos Distinguindo Da realidade Do pensamento Ruim É, Erison? Tá Não é possível Evitá-los Completamente Ok Porque Nós temos Um funcionamento Da nossa mente Que é automático A gente não tem controle Nenhum sobre ele É E você pode perceber Isso Como A gente A gente Pensa de maneira Muito rápida E automática Sobre as coisas Ok Sobre certas coisas É Por exemplo Se você tá andando Sozinha À noite Numa rua Que não Tá deserta E você E você Vê uma pessoa Vindo Na mesma calçada Que você tá vindo É automático Na sua mente A sua mente Automaticamente Vai pensar assim Opa Tem uma possível Ameaça aqui Deixa eu tomar Alguma atitude Deixa eu voltar Deixa eu Atravessar a rua Deixa eu Sei lá Pra evitar Uma possível Ameaça E esse pensamento Ele é inevitável Ele vai passar Pela tua mente Mas qual que é O pulo do gato Aqui Qual que é O ponto principal É a gente Aprender que Mesmo que O pensamento Passe pela Minha cabeça Eu não preciso Necessariamente Acreditar nele Então por exemplo Se passou um pensamento Na tua mente Do tipo assim Ah eu não sou Eu não sou bom O suficiente Pra fazer isso Esse pensamento Ele pode ser inevitável Ele pode Ele vai passar Pela tua mente Mas você não Precisa acreditar Nele Entende? Sim Então respondendo A tua pergunta De forma prática E objetiva Não dá pra evitar Os pensamentos Desfuncionais Porque existe Uma parte da sua mente Que você não tem controle Mas você não Precisa acreditar Nos seus pensamentos Desfuncionais Entende? Sim Você pode considerar Outras possibilidades Além daquela Que você pensou primeiro Ou seja Quando você amplia O seu olhar Diante da realidade Você vê que aquilo Não pode não ser A verdade Não pode ser Que não seja real Aquele padrão De pensamento Que veio ao primeiro momento Isso Exatamente isso Excelente Querida Aguarda aí Eu já volto Tá bom Porque nós precisamos Ir pra um breve intervalo E voltamos já já Com o programa Viver com Fé E Saúde E estamos de volta Aqui com o programa Viver com Fé E Saúde Vocês estão gostando Que maravilha Não é? Nós estamos falando Gente Sobre pensamentos Desfuncionais E o nosso convidado Super parceiro Aqui do Viver com Fé E Saúde Harrison Rodrigues Ele que é psicólogo Professor E a gente falou Assim de uma forma Bem bacana Bem esclarecedora No bloco anterior Em relação a questão Dos pensamentos Desfuncionais Harrison Mas diz agora Para a gente Como que esse diagnóstico Pode ser realizado Querido Tá Primeiro Nem todo mundo Necessariamente Precisa de um diagnóstico Porque nem sempre Tem um transtorno Tá? Como eu falei É natural Nós termos Pensamentos Desfuncionais Pensamentos Que não são úteis Ou saudáveis Para a gente Isso é normal Para todo mundo Todo mundo tem Mas De fato Tem algumas pessoas Que Até pela construção Neurobiológica Do cérebro dela mesmo Né? Ou por questões De personalidade mesmo Elas tem uma dificuldade Maior De conseguir Ter pensamentos Mais funcionais Porque Elas naturalmente Tem uma tendência De ir para o lado Mais negativo Da interpretação Das situações Dos eventos Ok Para essas pessoas Que aí talvez Tenham algum transtorno Aí Né? Aí A terapia A psicoterapia O próprio psicólogo Consegue fazer Esse diagnóstico Né? De 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 perceber E de Diagnosticar Se há algo Fora do comum Fora do normal Ali Né? Se há um padrão De pensamento Catastrófico Se há um padrão Com viés De negatividade Né? Se há Alguma Alguma Interpretação Desfuncional Da realidade Né? Então Para fazer o diagnóstico O ideal É buscar um profissional De saúde mental Ou um psicólogo Ou um psiquiatra Talvez Especificamente Como aqui a gente está falando De pensamentos E crenças E cognições Talvez o profissional Mais habilitado Para isso Seja mais O psicólogo Porque ele tem Esse background Né? Essa Toda essa História Do curso De psicologia Que avalia mais O pensamento E o funcionamento Das cognições Sim Mas basicamente Resumindo É buscar um profissional Para fazer esse diagnóstico Se for o caso Se você perceber Que você Se estressa muito Por poucas coisas Se você perceber Que você é muito sensível A emoções De espectro negativo Raiva Ansiedade Tristeza Medo Culpa Vazio Arrependimento Né? Muito sensível A essas emoções Se você percebe Que a tua cabeça É muito acelerada E você não consegue Parar de pensar Em problemas Né? Pode ser Que você tenha Um transtorno E você não saiba Então É bom buscar Um profissional Para fazer um diagnóstico Adequado E tratar isso Até porque Gera sofrimento E um cansaço Físico Mental Inclusive Né? E diante de tudo Que nós estamos vivendo Gera Acaba gerando De certa forma Uma tensão Né? Agora Para quem está Nos assistindo E pensou Em alguém Que tem realmente Esse padrão De comportamento Porque tem Essa questão Do pensamento Como Que abordagem Essa pessoa Pode ajudar O outro Para que realmente Ele possa buscar Um profissional de saúde Até porque Na verdade Nem sempre A pessoa percebe Né? Essas questões Né? Nossa, Claudinha Que legal Essa pergunta Porque Às vezes A gente fica Focando muito Na gente E esquece De olhar Um pouco Para o outro Como é que eu posso Ajudar o outro? Você pode ajudar O outro A Conscientizando E mostrando Para ele Que talvez A maneira Como ele pensa Sobre as coisas Faz mais mal Do que bem Para ele Para que então A pessoa Possa tomar Consciência De que dá Para ser melhor Porque muita Gente, Claudinha Acha Que Ah, sempre Foi assim Eu sempre fui Estressado mesmo Isso é normal Nem sempre É normal Entendeu? Nem sempre É normal Você Estourar Por poucas Coisas Nem sempre É normal Você Você se Irritar Com Com as Pequenas Coisas Que o seu Parceiro Ou parceira Faz Nem sempre É normal Você interpretar Os eventos De forma Negativa Ou com Desesperança Nem sempre É normal Você olhar Para as pessoas E ter dificuldade De confiar Nelas Entendeu? Sim Então Se você percebe Que tem uma pessoa Aí que você gosta Que você ama Que está dentro Do seu círculo social Que Ela anda Muito estressada Ela anda Muito ansiosa Ela anda Deprimida Por causa de trabalho Vida pessoal Casamento Filhos Problemas Do dia a dia Mostra Para essa pessoa Tenta mostrar Para ela Que talvez Existem Formas melhores De você Pensar Sobre as coisas E que talvez Um profissional Pode ajudar Você A criar Novos Padrões De pensamento Para que você Possa levar Uma vida Mais leve Mais serena É possível É possível Você ter uma vida Leve Serena Com problemas Aqui sim Com dificuldades Ali também Como todo mundo tem Mas de maneira geral Você olhar para a sua vida E falar assim Não Então a minha vida Tem os seus Poréns Mas é uma vida Boa Leve Serena Esse é o saudável E é possível Fazer isso Com acompanhamento Profissional E tratamento Adequado E Assim As pessoas Pensam Como é que vai Fazer em terapia Como que o psicólogo Vai poder ajudar Essa pessoa Fala para a gente Um pouquinho Sobre como que é Esse processo todo Da terapia Para que as pessoas Possam sobretudo Desmistificar Essa questão Do terapeuta Do psicólogo Ai meu Deus Eu vou ter que ir No psicólogo E é algo Tão saudável Não, Harrison Até porque Nós psicólogos Também precisamos Ter o nosso psicólogo Para poder nos ajudar Inclusive ser pessoas melhores E ter qualidade de vida Que é um objetivo Muito grande Para a gente poder Seguir a nossa trajetória Problemas e dificuldades Todos temos A forma como a gente Vai lidar com eles É que é a diferença Isso Desculpa Qual que é a pergunta Que você fez Como que a terapia Pode ajudar Tá Como que o psicólogo Faz Isso Eu vou tentar Não usar Linguagem técnica Para ficar mais gostoso Perfeito Então vamos lá A gente basicamente Faz o seguinte Eu sou um psicólogo Cognitivo Eu trabalho Com terapia cognitiva Sim Então Basicamente O que a gente faz É ensinar As pessoas A identificar A perceber Os padrões De pensamento Que ela tem Que deixam ela mal Tá E substituir Esses padrões Por outros padrões Mais saudáveis Entendeu Padrões Padrões de pensamento Que em vez De deixar você triste Ele vai deixar você Talvez esperançoso Ou um padrão Que em vez De deixar você Ansioso Ansiosa Ele vai deixar você Talvez mais Motivada A resolver o problema Que te deixa ansiosa Entende Então Basicamente De maneira bem simplista Assim Numa linguagem Bem simples O que o psicólogo Faz Ainda mais um psicólogo Cognitivo Como eu sou Ele ensina As pessoas A terem padrões De pensamento Mais funcionais Mais saudáveis Porque aí Se eu penso De forma mais saudável Eu vou ter Emoções Mais saudáveis E comportamentos Atitudes Também mais saudáveis E aí O que que acontece Se a pessoa Vai corrigindo Os pequenos Padrões De pensamento Que não são tão bons E eles vão ficando Melhores Lá na frente Isso A vida Começa a entrar Nos eixos Ela começa a se organizar E aí ela começa A ficar menos pesada E daqui a pouco Ela fica mais leve E daqui a pouco A vida está organizada E os pensamentos Também E o trabalho Também E a família Também E aí a pessoa Consegue chegar Num ponto Onde a vida Fica boa Entendeu? É mais ou menos Isso que o psicólogo faz E é tão bom Quando a gente Consegue perceber Esse enriquecimento De alto Conhecimento Do nosso paciente Né, Harrison? Eu quero que você Deixe agora Uma mensagem Para quem está Nos assistindo E que se percebeu Com alguns pensamentos Meio distorcidos Ali Ah, eu acho Que eu estou Me identificando Com aquilo Que ele está Dizendo Deixa uma mensagem Para quem está Nos assistindo Claro A minha mensagem Principal Para você Nesse tema Então De pensamentos Desfuncionais É o seguinte Começa a parar Para prestar atenção No que você está pensando Tá? Porque Como eu falei A gente tem um funcionamento Da nossa mente Que é automático Que a gente não tem controle Sobre ele Então Se você parar Vamos lá Aconteceu um evento E você Ficou mal Por qualquer motivo Que seja Para Respira Dá um passo Para trás E presta atenção No que você está pensando Só de você Prestar atenção Você já ativa Um outro funcionamento Da tua mente Que é um funcionamento Mais consciente E aí Quando você para Para prestar atenção No que você está pensando Você tem a chance De conseguir Analisar melhor Interpretar melhor O que está acontecendo Com você E quem sabe Reagir melhor Aquela situação Então Resumindo Para Aconteceu uma situação Você ficou mal? Para Respira Dá um passo para trás E presta atenção É isso Harrison Rodrigues Psicólogo Professor Muito obrigada Por sua participação Aqui em nosso programa Mais uma vez Harrison Estamos no mês de agosto O mês onde nós Comemoramos o nosso dia Dia 27 Foi o dia do psicólogo Então eu desejo Muita luz Na sua caminhada Você que é um menino De muito estudo De muito conhecimento De muita competência Parabéns pelo dia do psicólogo E mais uma vez Muito obrigada Por você estar aqui conosco Nos ajudando Imagina Claudinho É um prazer Tá É É uma felicidade Muito grande Poder estar aqui Falando com as pessoas Educando as pessoas Emocionalmente Eu acho que esse é o caminho Mesmo Sabe A gente Procurar Ter uma vida Mais leve Com a prática Do pensamento Saudável É um prazer Estar aqui Sempre E poder ajudar E contribuir Para isso Te cuide Querido Muito obrigada Viu Tchau 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 Vamos para o intervalo Voltamos já já Com o programa Viver com Fé E Saúde Estamos de volta aqui Com o programa Viver com Fé E Saúde Agradecendo mais uma vez A participação do Harrison Harrison querido Muito obrigada Mais uma vez Pelo seu sim Aqui a nossa TV Imaculada Pelo seu sim Ao nosso Viver com Fé E Saúde E sem sombra de dúvidas Que você contribuiu muito Para que a gente possa Realmente ter um olhar Diferenciado Acerca de nós mesmos Sobretudo quando a gente Tem esse olhar Diferenciado sobre nós Que nós sabemos Realmente da importância Da autoconsciência Da importância Do autocuidado A gente consegue lidar Com as ferramentas Que existem Em nossa psique Né gente Pensamento Gera sentimento Que gera ação Conforme eu penso Eu sinto Conforme eu sinto Eu vou realmente agir E é isso mesmo Gente Eu espero realmente Que este programa Possa ter ajudado A cada um de vocês Olha E tem uma coisa Se você perdeu O programa da semana Não há problema Não há problema de hoje Do dia da estreia Mas você também Pode acompanhar As reprises No decorrer da semana Ou também Pode acompanhar Pelo canal do Youtube Você já nos acompanha lá? Olha só Se quer rever Você gostou Essa entrevista Você quer mandar Para alguém Que você fala Olha esse programa Tem muito a ver Com determinada pessoa Compartilhe o link Nós estamos No canal do Youtube Rede Imaculada De comunicação Eu peço Que você curta Que você comente Lá o nosso canal Clique no sininho Para você poder Receber as nossas notificações Vocês podem Interagir conosco Lá também E sem sombra de dúvida Toda essa interação No nosso canal No Youtube Vai ajudar Com que o nosso canal Seja visto Por muito mais pessoas Consequentemente Você vai estar Nos ajudando A evangelização Que é o grande objetivo Da nossa TV Imaculada E agora Eu quero agradecer Também a cada um De vocês Que acompanham A nossa TV Que acompanham Toda a programação Da nossa TV Imaculada O nosso Muito obrigada Sempre Você já faz parte Aqui Do grande exército De Maria Da Mãezinha do Céu Você pode sim Participar Se tornando um milite Você pode sim Inclusive ligar aqui Para a nossa TV Fazer o cadastro Qualquer hora do dia Nossa central de atendimento Gente Funciona 24 horas Olha que maravilha Que benção que é Você vai ligar 67 33 49 10 15 Venha fazer parte Da nossa família Para que a gente Possa reunir Cada vez mais pessoas Com esse olhar Da evangelização Com esse cuidado Gente Porque a espiritualidade Também faz parte Da nossa rede De apoio Da nossa rede De cuidados Esse é o recado Que eu quero deixar Para cada um De vocês Fiquem com Deus Abençoada a semana Até o próximo programa E salve Maria Imaculada E salve Maria Imaculada Amigulada